Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais uma informação. Um bom dia para todos vocês. Gente, trago aqui mais uma notícia sobre o Auxílio Brasil, né? Estava aí uma grande discussão na Câmara dos Deputados para a promulgação da PEC dos Precatórios. E por conta disso, muitas pessoas ficaram na dúvida se iria realmente sair os R$ 400 a partir do dia 10. Gente, esses R$ 400 já está confirmado, vai ser pago através de uma medida provisória. Então, o governo já está preparando hoje, dia 7 de dezembro de 2021, uma medida provisória que vai garantir os R$ 400 do Auxílio Brasil, sexta-feira, já a partir do dia 10. Inclusive, eu vou estar lendo aqui a matéria para vocês e em seguida vou passar o calendário com as datas certinhas em que vocês receberão os pagamentos, tá bom? Olhem só, saiu aqui no jornal Folha de São Paulo, governo prepara medida provisória para pagar Auxílio Brasil de R$ 400 ainda em dezembro. O valor para 2022 ainda depende da PEC dos Precatórios, mas poderá ser definido por meio de um decreto de Bolsonaro. O governo Jair Bolsonaro prepara uma medida provisória para garantir o pagamento mínimo de R$ 400 às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil ainda em dezembro. Segundo duas fontes do governo, informaram a Folha de São Paulo. Então, essas duas fontes do governo federal informaram aqui ao site Folha de São Paulo que esse Auxílio Brasil de R$ 400 sairá através de uma medida provisória. Olhem só a informação aqui, vamos continuar lendo. O texto também vai permitir que o governo defina por meio de um decreto o valor extra a ser pago em 2022. Os técnicos trabalham para finalizar a medida provisória a tempo de ela ser publicada nessa terça-feira, dia 7, no Diário Oficial da União. Então, gente, hoje, dia 7, né, dia 7 de dezembro de 2021, essa medida provisória será publicada no Diário Oficial da União e vocês já começam a receber na sexta-feira o auxílio de R$ 400. Então, ele vai ser pago, não é por meio da PEC dos Precatórios, né, porque através dessa PEC iria demorar bastante porque os deputados estão avaliando e ainda irão votar. Então, através dessa medida provisória, o governo agiliza os pagamentos e já sai ali a partir de sexta-feira, tá certo? Vou passar aqui pra vocês o calendário que começa a partir do dia 10. Vamos ver aqui o calendário certinho. Então, gente, esse aqui é o calendário. NIS final 1 recebe dia 10 de dezembro. NIS final 2 recebe dia 13 de dezembro. NIS final 3, dia 14 de dezembro. NIS final 4, dia 15 de dezembro. NIS final 5, dia 16 de dezembro. NIS final 6, dia 17 de dezembro. NIS final 7, dia 20 de dezembro. NIS final 8, dia 21 de dezembro. NIS final 9, dia 22 de dezembro. E o NIS final 0, dia 23 de dezembro. Então, esse aqui é o calendário de quando vocês vão receber o pagamento ali do Auxílio Brasil, tá bom? O calendário referente a dezembro, tá certo, gente? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, tá bom? Compartilhe também, gente, essa informação com mais pessoas para que mais pessoas possam ficar sabendo dessa informação. Então, através de uma medida provisória, vocês receberão os 400 reais. Já está garantido esse pagamento para esse mês de dezembro, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui abaixo no campo dos comentários. Até a próxima e fiquem com Deus.